O que é isso? O que é isso? Sem dar graça e choro E já batia E agora, gente O amor É justa, é justa É justa, é justa O amor O amor É justa, é justa Vamos baixar, vamos baixar O amor O amor O amor É justa, é justa E já batia E agora, gente O amor É justa, é justa É justa, é justa De cor, de suave E língua, de vida A gente Se for, se eu não 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 A gente merece A gente se esquece O mundo foi ruim Tomaram os instintos Na intimidade Pra tão cedo eu morrer Pois foi prazer A minha vida E os novos estados O mundo é galário A gente Vamos embora assim que for, se eu não Se for, se eu não Com a gente Vou dar uma Música 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 Música